Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional base da análise técnica purista. Eu vou mostrar para você nesse vídeo o passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Antes da gente começar, queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e também assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Não deixe também de comentar aqui abaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Pessoal, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o acesso completo para os meus dois materiais de análise técnica purista onde você vai aprender comigo tanto na teoria quanto na prática como se tornar um trader consistente utilizando a teoria da oferta e da demanda. Então, confira na descrição desse vídeo o acesso para o meu curso completo que você pode fazer parte por apenas R$ 39,90 por mês e também o acesso para a mentoria 2021 onde você vai ter um contato comigo ao vivo todos os dias na hora do pregão por apenas R$ 200,00 por mês. Tanto na mentoria quanto no curso completo você tem contatos comigo ao vivo. Na mentoria esse contato é de forma prática na hora do pregão e no curso teórico esse contato é feito de segunda a quinta-feira a partir das 7 horas da noite onde nós temos aula todos os dias. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso pregão de sexta-feira. Tivemos um pregão bem movimentado aí, o mercado derretendo depois acabou fazendo uma manipulação e acabou zerando todas as perdas. Basicamente nós estávamos trabalhando perdendo uma região de liquidez que vocês podem observar aqui que está escrito liquidity. O mercado vinha em um canal de baixa que esse canal foi rompido aqui depois nessa manipulação de fundo. Nós tínhamos aqui a expectativa de trabalhar com uma venda nessa região. Esse trade me deixou triste aqui o final de semana inteiro que a gente estava de ouro nessa região aqui mas ele não manipulou, ele não fez o movimento de busca de liquidez ele simplesmente pegou o order block ali e veio direto para baixo até o alvo que era o fundo do canal mas nós estávamos buscando uma manipulação completa nessa região. Bom, continuando, o mercado foi dar essa manipulação para nós aqui por volta da 1h da tarde quando ele fez o rompimento desse boss dentro dessa estrutura aqui de alargamento que o varejo tanto gosta fizemos essa venda aqui desse movimento depois disso nós tivemos essa falha de liquidez nessa região de swap zone também permitiu fazer uma venda bem interessante até a última região e depois quando o mercado fez esse último movimento nós acabamos perdendo essa linha de tendência desse canalzinho menor que tinha aqui o mercado fez aqui o movimento de reversão fazendo aqui topos e fundos ascendentes romper o principal key level desse smart money depois nós estávamos buscando manipulação compradora nessa parte desse boss de fundo com o alvo nesse último order block então esse aqui foi o último movimento de compra certo? Bom, pessoal, o que nós podemos esperar para o nosso índice no pregão de amanhã? Algumas regiões que eu vou ficar bem atento aí são essas regiões aqui primeiramente esse key level que é muito importante nós trabalharmos aqui nessa região que é um key level de extrema importância depois disso, obviamente, esse outro key level porque essas duas regiões são onde o mercado está trabalhando dentro dela aqui nós podemos traçar um canal maior onde o principal nível de preço é esse e nós podemos traçar também um canal menor onde o principal nível de preço é este superior aqui então são essas regiões que nós temos que ficar atentos ali onde pode ocorrer manipulação de mercado dentro do índice esses são os pontos principais para a gente estar atuando na movimentação de índice mercado é de alta? teoricamente sim se o mercado perder esse fundo ele vai ser um movimento de alta? não, nós vamos começar a pensar em manipulações ali em região de topo se o mercado ganhar esse topo eu vou continuar buscando movimentações de fundo? sim se o mercado ganhar esse eu vou continuar buscando? principalmente porque ele está dando continuidade ao movimento principal Gabriel, se o mercado ficar aqui dentro qual que é a minha expectativa? manipulação de fundo seguindo a tendência principal que é de alta certo? Gabriel, qual é a única situação que eu vou buscar vender se perder esse fundo? tá? então vendas são únicas e exclusivamente abaixo desse fundo caso tenha manipulações de topo se não ocorrer não existe vendas certo? bom como está o dólar? o dólar está em um movimento bem complicado né? aqui a gente vai pegar o gráfico de 5 eu fiz no gráfico de 1 ali sem querer mas dá para vocês entenderem essas regiões são as mesmas basicamente movimento de importância esse order block de fundo esse order block de topo essa é a lateralização que o dólar está nos mostrando então o mercado aqui para a gente poder ter um avanço ele precisa perder essa região Gabriel, não existe nada que eu possa fazer aqui? existe se o mercado perder esse fundo você vai pensar em venda Gabriel, existe alguma forma de eu pensar em compra? sim você vai pensar em compra uma compra de um movimento intermediário caso o mercado venha trabalhar acima dessa região aqui tá? então como que eu preciso saber se ele vai me dar a alternativa compradora? se ele romper essa região formar um fundo maior e aí sim ele manipular tá? porque é um movimento intermediário um movimento que vai ligar uma zona até a outra uma região de zone to zone então assim você vai ficar mais esperto dentro desse movimento certo pessoal? espero que vocês tenham gostado não deixe de dar o like nesse vídeo se inscrever aqui no canal assinar o sino de notificações muito obrigado a todos uma ótima noite fiquem com Deus e até a próxima